O século do povo vencido deu lugar ao século das administrações. O bem-estar social se deu aos chips que nos denunciam em cada instante. Em nome da segurança, as garras do Big Brother dilaceram em ínfima intimidade os vagabundos. Os proxenetas dos mercados invisíveis lançam programas de salvação para que a gravata camufle a escravatura. Os cativos de promessas em falsas eleições rastejam nas migas deixadas ao acaso do chão pelo festim pedófilo dos arruaceiros que patrocinam ONGs caridosas para que o engano, a mentira, a falsificação da existência visto o fato sorrado da solidariedade vendida ao capital assassino. À superfície, cada cidade é um latifúndio de corruptas banalidades que mancham a histórica arquitetura das regiões outrora livres. Se Deus existisse, não teria melhores sacerdotes de uma religião que só promete vida para além da morte. O local do povo vencido foi feita ao século das administrativas. o bem-estar social a cedido ao puro que nos denuncia a cada instante ao nome da segurança as griffas de Big Brother deixirem a infinidade dos vagabundos os proxênetes dos marchos invisíveis metem em obra programas de salut para que a cravada camufla l'esclavagem os captivos das promessas de fausse elección rampe sur les miettes laissées ao hasard sur le sol du festin pédophile de voyous qui parrainent les ONG philanthropiques pour que la tromperie le mensonge la falsification de l'existence enfile le costume usé de la solidarité vendu au capital assassin sur la surface chaque ville est un latifundium de banalités corrompues qui tâche l'architecture historique des régions une fois libre si Dieu si Dieu existait n'aurait-il pas meilleur prêtre d'une religion qui ne promet que la vie après la mort est un art qui est un lit d'une religion ou qui prend trazin qui en qui Amém. 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 Amém.